Música Uberlândia no ar pra você Terça-feira, 12 de janeiro de 2021 Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Eu sou o Renato Faria e a gente começa com os destaques da edição de hoje Música Prefeitura alerta para o aumento no número de casos de Covid em Uberlândia Programa Escola Bem Arrumada promove inúmeras melhorias nas unidades municipais Demar inicia substituição de um total de 28 mil hidrômetros E ainda, Plataforma Cultura em Casa já contabiliza mais de 280 vídeos Vem com a gente, essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade Uberlândia no ar pra você Covid-19, Prefeitura alerta para o aumento no número de casos da doença em Uberlândia Ontem à tarde, o secretário municipal de saúde Gladstone Rodrigues concedeu uma entrevista coletiva aqui no centro administrativo para apresentar os índices crescentes de infecção desde as festividades de fim de ano Por conta do aumento, o município decidiu reativar 16 leitos de UTI da unidade centro do hospital municipal Como nós estamos identificando, a maior fonte de propagação no momento no nosso município já não é no comércio, já não é no transporte público, mas sim na intimidade das famílias Os dados apresentados mostram que na primeira semana do ano foram realizados 9 mil exames PCR para detecção da Covid-19 Sendo que a média mensal antes da semana do Natal e Ano Novo estava em torno de 3 mil testes A média de casos positivos está em torno de 26%, sendo que de 6 a 7% dos pacientes precisam ser internados e 1,7% vão a óbito O secretário Gladstone Rodrigues falou sobre o aumento dos casos O número de diagnósticos também mais que dobrou Daqui a pouco poderá faltar leito de UTI para pacientes graves que precisem Com a reativação dos leitos, a unidade centro do hospital municipal passa a operar agora com 46 unidades de tratamento intensivo destinadas ao tratamento da Covid-19 No auge da pandemia, o hospital chegou a ter 62 leitos em funcionamento Com desaceleração das internações, 32 postos tinham sido desativados em novembro Agora vamos falar de um balanço positivo Escola bem arrumada promove inúmeras melhorias nas unidades municipais O programa atua desde a troca de uma lâmpada até a reforma de grandes estruturas A Prefeitura de Uberlândia não para de investir nas mais de 120 escolas de ensino regular Retomado pelo prefeito Adelmo Leão em 2017 Em três anos, o Escola bem Arrumada já concluiu grandes reformas em 23 unidades Além de outras intervenções em mais de 20 escolas Atualmente, estão em andamento as reformas em 37 prédios Agora a gente tem uma nota de pesar Prefeitura decreta luto pelo falecimento do ex-vice-prefeito José Carneiro O advogado faleceu ontem de causas naturais aos 95 anos José Carneiro foi vice-prefeito durante os dois primeiros mandatos de Virgílio Galassi Na década de 1970 e início dos anos 80 Ele também atuou posteriormente como secretário municipal José Carneiro deixa atual esposa e quatro filhos O prefeito Adelmo Leão decretou luto oficial de três dias Considerando a relevância das atividades políticas exercidas por Carneiro à nossa cidade Fica aí os nossos sentimentos à família DEMAI inicia a substituição de um total de 28 mil hidrômetros A troca atende a uma portaria do Inmetro Que indica que o equipamento deve ser verificado ou substituído em até sete anos A operação foi iniciada pelos bairros Saraiva, Pampulha, Minas Gerais, Gramado e Cruzeiro do Sul O parque de hidrômetros da cidade conta com mais de 200 mil unidades E a substituição alcança quase 14% A troca do medidor é gratuita e os moradores dos bairros citados receberam a notificação junto à conta de água CA em Casa ultrapassa a marca de 170 mil visualizações A plataforma foi criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação Para manter os idosos ativos e em segurança durante a pandemia Desde o mês de abril do ano passado, as equipes do CEA já publicaram mais de 1.700 vídeos no YouTube Os idosos têm acesso a conteúdos que abordam atividades físicas, informática e trabalhos manuais Além de receberem orientações fisioterapêuticas, cuidados domésticos e prevenção, claro, ao novo coronavírus O acesso é gratuito, basta procurar por CEA em Casa no YouTube Mais números positivos Plataforma Cultura em Casa contabiliza mais de 280 vídeos A população pode acessar diversos tipos de materiais culturais separados por ícones E distribuídos em vários temas A lista é grande, viu? Confira comigo Patrimônio histórico, música, documentários, contação de histórias, podcasts, dança, literatura, produções audiovisuais, artes visuais, cultura afro-brasileira, teatro, circo, oficinas e cursos Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vai disponibilizar produções aprovadas nos últimos anos no Programa Municipal de Incentivo à Cultura A plataforma Cultura em Casa está disponível no Portal da Prefeitura E a edição de hoje fica por aqui Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josué Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente Nós voltamos amanhã com muito mais notícias Até lá! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais